Olá amigos e amigas, seja perseverante nas boas obras. Nada conseguiremos na vida sem perseverança. Para aprender piano, há necessidade de horas seguidas de estudo diário. O que eu estudo para o pianista é a perseverança para qualquer outra atividade. Não se deixe arrastar pelo esmorecimento. Reaja com todas as forças que encontrarem em seu coração. E terá a beleza da vida em redor de si mesmo. Você acabou de ouvir Minuto de Sabedoria com Radialista e Mestre de Cerimônias, Everton Guedes. Jesus te ama! Mestre de Cerimônias, Everton Guedes, 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 Obrigado.